Hoje eu vou te esperar É um sonho inacabado Vou usar o vestido azul Aquilo que tu gostas mais E vou soltar o cabelo Para dançar com o vento A nossa rua é um reino Onde o ar é perfumado E onde o sol brilha mais E o tempo está parado Mas não chegaste e sei o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Mas não chegaste e o nosso amor murchou Como uma flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Não existe explicação Nem desculpa ou razão Para me deixar perdida Sem encontrar a saída E vou deixar o vestido Numa gaveta fechada Tu foste tempo perdido Tu foste tempo perdido Do qual não sobrou nada Mas não chegaste e sei o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Mas não chegaste e o nosso amor murchou Como uma flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou O tempo para mim parou Mas não chegaste e sei o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Mas não chegaste e o nosso amor murchou Como uma flor que a chuva não molhou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou 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 Amém